Olha gente, eu dentro da mata, olha só que bonitinho que eu achei aqui, olha, eu dentro da mata em pleno 1º de janeiro de 2024. Gente, vocês acreditam que isso aqui é um pé de abacaxi? É um pé de abacaxi. Olha gente, olha, abacaxi aqui dentro do mato, olha, que coisa, que monte de pé de abacaxi, gente. Será que isso aqui era, olha, bananal, olha que lindo, a gente está indo ali, ali, para ver o, olha a caixa de banana bonita. Ali, ali é um abacaxi, ali gente, olha que bom, isso aqui devia ser roça de abacaxi, né, Alice? Eu não sei. Não é possível. Ali, lá para cima também, olha. Nossa, tem um monte ali. Aqui é um, dois. Deixa eu olhar aqui para baixo aqui. Gente, onde é esse chiqueiro? Meu Deus. Que Deus, chiqueiro. Cuidado falando aí. Gente, que namaceiro. Como é que eu vou passar aqui? Estamos chegando, estamos chegando. Gente, isso aqui é um pé de limão. É limão ou é, não é? É limão. Ai, cuidado aí ali, só. Pula aí, hein, cuidado, hein. Olha, gente, chegamos na casa dos porquinhos. Cadê os porquinhos? Aqui, ó, esse cai é mais baixo. Vamos ver aqui. Olha só, gente, ó. Só mato, 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 mato. Mato, mato. Ali, o canecão ali. Luiz estava falando que o canecão sumiu. Aqui, gente, que lindinho. Olha, que... Olha, aquele pretinho ali. Que gracinha. Que gracinha. Que gracinha.